E conta uma coisa, você tem alguma dúvida sobre o Filmora? Talvez alguma dúvida sobre uma ferramenta, sobre alguma técnica de edição ou até mesmo sobre as licenças do editor? Se sim, continua assistindo porque pode ser que a sua dúvida vai ser respondida hoje. Olá, essa mais! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Filmora. Se você ainda não deixou sua pergunta aqui nos comentários, vai ali agora e faz a sua pergunta que ela pode ser respondida num próximo vídeo. E lembra também de baixar o Filmora pra você acompanhar todas as dicas que a gente vai compartilhar aqui. E a primeira pergunta foi feita por SendoDeCristo. Ele mandou assim, como colocar um fundo de paisagem atrás da pessoa? Então temos aqui a imagem de uma pessoa e a imagem de uma paisagem. Primeiro a gente vai colocar a imagem da pessoa aqui na faixa 2. Então você pode clicar aqui nas configurações do vídeo, vem em ferramentas de IA e vai ativar o retrato de IA. E então você pode adicionar a imagem da paisagem ao fundo como você quiser. É claro que não fica assim, muito natural. Então pra dar uma melhorada, você pode vir aqui em efeitos e aplicar um efeito de desfoque. Basta arrastar e soltar e assim fica muito mais natural. E outra dica pra ficar ainda mais real é você adicionar algum efeito aqui do Filmora. Então é só você arrastar e soltar aqui em cima das duas camadas e tá feito. O Sportec mandou assim, como faço pra aumentar e diminuir o volume de áudio no meio de uma música? Quero que a mesma música tenha diferentes volumes de áudio durante a execução do vídeo. Quando a gente adiciona um áudio aqui na timeline do Filmora, aqui na lateral nós temos os keyframes. Então digamos que nesse momento do áudio eu quero que ele comece a baixar lentamente. Então eu vou adicionar o keyframe, vou mover pra frente até o momento que eu quero que ele abaixe. E então vou reduzir aqui o volume de acordo com o meu objetivo. Você pode ver que formam esses dois keyframes aqui. Então se você quiser que o volume aumente de novo, você vai mover aqui a agulha pra frente, vai adicionar outro keyframe, vai mover novamente pra frente até o momento que você quer que esse volume se normalize. Então adiciona outro keyframe e ajusta o volume. Se você quiser aprender mais sobre keyframes, você pode assistir um vídeo que a gente vai deixar aqui no card, onde nós explicamos tudo sobre como os keyframes funcionam. Ele também mandou uma segunda pergunta. Em um vídeo longo, como faz pra proteger partes já finalizadas contra as mudanças acidentais? Você pode clicar aqui em bloquear trilha. Então você pode fazer isso com todas as trilhas que você não queira correr o risco de mexer pra não prejudicar a sua edição. Outra forma é você criar um clipe composto. Então você pode selecionar esses materiais, clica com o botão direito, vem até criar clipe composto. Você vai dar um nome pro seu clipe. Clicando aqui em ok, você vai ver que todos aqueles materiais se tornaram um só. Então se torna muito mais fácil de você continuar a edição a partir daqui. Rafa Silva fez uma pergunta sobre a função detecção de silêncio. Mas isso serve só pra áudio ou vídeos? Isso também funciona no FilmoraCelular? Então a gente tem aqui um vídeo e um áudio que também é desse mesmo vídeo aqui. Eu coloquei os arquivos separados pra você ver. Então vindo aqui na detecção de silêncio, a gente pode definir um volume e clicar aqui em analisar pra que a ferramenta faça os cortes automaticamente. Se eu quiser fazer isso com o áudio, também é possível. Então é só selecionar o áudio, clicar aqui em detecção de silêncio. Vou manter aqui o mesmo volume, que pra mim já é suficiente, mas você pode fazer testes aqui. E clicar em analisar. Depois que a ferramenta processar, a gente clica aqui pra finalizar e substituir. E tá pronto, os cortes foram feitos tanto no áudio quanto no vídeo. E essa funcionalidade está disponível apenas na versão desktop do Filmora. A quarta pergunta foi feita por J. Gera. Olá, tenho o Filmora 3 no desktop, mas sou muito leigo. Tenho um vídeo que foi gravado em 16x9 usando uma action câmera. E quero transformá-lo em 9x16, mas sem perder as bordas. Já vi por aí vídeos onde essas partes mostram a mesma parte do vídeo, mas borrado. Tem como fazer isso no Filmora? Então a gente tem aqui um vídeo gravado na horizontal. E pra gente transformar ele em 9x16, ou seja, nesse formato vertical, sem precisar aumentar a escala, existe um truque muito simples. Aqui nas configurações básicas do vídeo, você pode rolar pra baixo. Então clicar aqui em fundo. Ativando essa opção, você já tem o fundo desfocado. E você pode ajustar aqui o nível de desfoque e também o estilo de desfoque. Basta escolher aqui aquele que você mais gostar. E isso vale pra qualquer formato de vídeo. Então se você quiser, por exemplo, adicionar um vídeo quadrado em vídeo 9x16, ou em vídeo horizontal. Um vídeo que é pequeno, inclusive, que não ocupa a tela toda. E você quiser criar esse efeito de desfoque, é só ativar aqui o fundo, que o desfoque vai ser criado automaticamente. OverpowerBR mandou assim. Eu tenho a licença do Filmora 13 perpétua. Posso usá-la em dois PCs em locais distintos? Uma licença é válida pra um dispositivo. Então você pode conectar ou desconectar essa mesma licença em outros dispositivos sem problemas. Simplesmente deixando de fazer login em um para fazer o login em outro. Você não consegue usar os dois ao mesmo tempo. Se você quiser saber mais sobre a sua licença ou sobre outras opções de licenças do Filmora, você pode entrar em contato com o suporte através do link que vai estar aqui na descrição. Prof. Gilzão Lessa mandou assim. O que eu queria saber é, depois que eu salvei, como faço pra usar o resultado? Não achei no programa onde foi parar o corte feito. Essa pergunta foi feita em um vídeo sobre o recorte inteligente. Se você quiser aprender mais sobre essa ferramenta, ela também vai estar aqui no card. Então, clicando aqui em ferramentas de IA, nós podemos vir aqui e ativar o recorte inteligente. Clicando também aqui, nós podemos iniciar o recorte inteligente. Então, nós vamos usar esse pincel pra demarcar o elemento que nós queremos manter no vídeo. Você pode clicar em salvar e automaticamente o corte já vai aparecer aqui na tela pra que você possa usar esse elemento como você quiser. E clicando aqui em exportar, você vai escolher o local onde você salvou. Pode ser que a dúvida era relacionada a isso também. Então, você pode clicar aqui nessa pastinha e definir o local onde você quer salvar esse seu projeto pra que você possa usar ele depois. Bruna na TV mandou assim. Como eu faço de, ao invés de seguir o elemento, ele seguir uma pessoa ou personagem? Essa pergunta foi feita em um vídeo sobre motion tracking, onde já ensina tudo sobre como você pode usar essa ferramenta. Eu vou deixar ele aqui no card pra que vocês possam lá assistir também. Então, eu tenho aqui esse vídeo com esse personagem correndo e saltando e eu quero colocar esse elemento de flecha seguindo ele durante todo o vídeo. Pra começar, eu vou mover essa agulha lá pro início do vídeo. Vou vir aqui em ferramentas de IA, ativar o motion tracking e definir qual o quadro do vídeo que eu quero que a ferramenta faça o rastreio. Então, eu vou colocar aqui bem certinho em cima do meu personagem. E vou clicar aqui para iniciar o motion tracking. Feito isso, agora eu vou adicionar o elemento que eu quero que persiga esse personagem, que no caso vai ser essa flecha. E com o vídeo selecionado, aqui em elemento do link, eu vou definir aqui o que eu quero que persiga esse personagem. Então, no caso, é o efeito de flecha. Feito isso, eu vou definir aqui mais ou menos o tamanho e a posição que eu quero que a flecha esteja. E assim, o efeito tá pronto. A TheMilson mandou assim, Eu não consegui encontrar uma opção de diminuir a opacidade de uma imagem PNG no Filmora. Essa função já existe no Filmora, eu vou mostrar agora como que você pode fazer isso. Olha só como é simples. É só você selecionar o vídeo que você deseja aplicar a transparência. Você vai vir aqui em composição e vai diminuir a opacidade. Assim, o seu vídeo já fica transparente. E se você quiser, você pode alterar também aqui os modos de mistura pra conseguir resultados ainda mais criativos. Renato Caetano mandou assim, Como fazer corte de silêncio e dar zoom pelo aplicativo? Você consegue fazer os cortes manualmente e também criar o efeito de zoom usando os keyframes. E eu vou te mostrar agora. Então, aqui com o aplicativo do Filmora aberto, você vai assistir o seu vídeo e selecionar as partes que você deseja remover. Então, você clica no vídeo, clica aqui pra cortar, vai até o momento que inicia a próxima fala, seleciona o vídeo novamente e clica nessa outra opção pra cortar e apagar a parte que você não quer. E assim, você vai fazendo por todo o seu vídeo pra que a edição fique bem dinâmica. Já pra você criar o efeito de zoom, você pode adicionar um keyframe inicial, onde vai começar a sua animação. Então, você vai mover o seu vídeo um pouquinho pra frente, vai adicionar outro keyframe e vai ampliar esse seu vídeo, aumentando a escala dele. Então, como você pode ver, de um keyframe até o outro, acontece essa movimentação de zoom. E da mesma forma, você pode fazer tanto o zoom in quanto o zoom out. Que no caso, é você adicionar o keyframe no ponto inicial, adicionar o segundo keyframe no final da animação, onde você quer que ela acabe, e vir aqui e diminuir a escala novamente. SGTBM Pacheco mandou assim, existe alguma forma de simular o efeito câmera na mão em um vídeo originalmente estático? Sim, esse vídeo que você tá assistindo é estático, porque a câmera tá em cima do meu tripé, e como você pode ver, ele tá se movimentando. E eu vou te mostrar qual o efeito que você pode usar pra criar esse tipo de vídeo, como se estivesse em movimento. Então, temos aqui o vídeo totalmente parado, como você pode ver. Eu vou vir aqui em efeitos, vou procurar por leve. Então, vai aparecer aqui o efeito, eu posso arrastar e adicionar no meu vídeo. Clicando duas vezes no vídeo e vindo aqui na guia efeitos, eu posso ajustar aqui a frequência pra que o movimento fique ainda mais parecido com a câmera na mão. E assim, você cria esse efeito em movimento, mesmo em um vídeo estático. E aí, a sua dúvida foi respondida hoje? Comenta aqui embaixo e me conta também o que você gostaria de saber sobre Filmora, sobre edição de vídeo. Lembra também de seguir o Filmora nas outras redes sociais, se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu e deixar aquele likezão no vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!